Eu tava falando mal de você já. Ah, eu tava aqui só ouvindo, fingindo que não tava. Valerzi, vamos lá, gente, no perfil do Lucas, cutucar ele e falar que ele tá atrasado. E aí, meu irmão? Então, eu tô... eu acho que é uma alergia. Espero que não seja o Covid, mas eu tô respirando horrores. Eu vou avisar pra quem tá me acompanhando que minha voz vai sair estranha. E porque eu tava mexendo com algumas coisas aqui no instante e a poeira, espero que seja isso. Eu já tô meio antialérgico, se for isso, em 20 minutos, melhora, tá? Não, mas eu tô meio doado também, né? Hoje eu mexi bastante com poeira, meu nariz tá postando. Tá meio complicado. Tá horrível. Quem for chegando, vai dando oi, várias pessoas complementaram. Eu queria muito falar uma coisa antes de começar, porque eu acho que eu só me tentei pra isso quando eu tava aqui de tarde lendo umas coisas. É um tema tão delicado, o tema da morte. E às vezes vai parecer que eu falei borte, mas é borte mesmo, porque eu tô com o nariz aqui. É tão delicado que eu queria deixar um aviso antes, você que tá aí. Pode gerar gatilhos, né? A gente vai falar sobre temas muito delicados, sobre essa questão de pensar sobre o fim da existência. Pode aparecer até perguntas ou temática do suicídio. Então, se você não tá no bom momento agora, eu peço pra você não ficar aqui. Porque pode ser que isso não funcione pra você agora. E aí o vídeo vai ficar disponível depois, lá no meu canal, você pode ver em outro momento, tal. Pode procurar a gente também, no privado, pra conversar sobre o assunto. Se isso não for fazer bem pra você agora, então você avalia, tá? Se isso vai ser interessante pra você acompanhar. E se sim, bem-vindo, né? Todo mundo que tá aqui. E me fala, você tá me ouvindo bem? Tô sim, você tá me ouvindo? É porque eu não tô usando fone agora, né? É, pra mim ficou do mesmo, tá tudo bem. Tá ótimo. Vamos esperar mais um pouquinho. É, vamos esperar. Quem quiser já chegar aí e, além de dar o oi e tal, comentar a gente, quiser deixar alguma pergunta, que a gente também já pegou algumas coisas antes da live. Eu tenho duas. Deixa eu anotar ela aqui pra eu não esquecer. Se você quiser já fazer alguma pergunta, porque às vezes a gente vai focar muito no... do Schopenhauer e do Agostinho, na filosofia cristã, né? Mas às vezes o tema te instiga a outra pergunta, em outra área, em outra filosofia, em outro autor. Se você quiser deixar aí de uma vez. Porque eu vou fazer, ficar atento. Se eu conseguir, eu vou anotar as perguntas. Porque quando acaba essa primeira parte aqui, a gente fica procurando as perguntas lá depois. É, então se alguém quiser já deixar aí a contribuição da pergunta. E aí, se você conhece alguém que vai gostar dessa live, que gostaria de ouvir, manda pra ela. Embaixo tem um aviãozinho pra você mandar. Faz o convite. Compartilha pra gente conversar. Mas que tema difícil, hein? Nossa. Nossa, o desafio. Ainda mais falar sobre isso agora, né? Que a gente tá... Falar sobre isso já é difícil. Agora, nesse momento histórico, é complicado, né? Mas a gente vai tentar fazer suave, né? Vai ser difícil. Eu acredito que eu vou ser muito mais suave que você, né? Por isso que eu fiquei aqui cheio de dedos, né? Tipo, gente, então... Cuidado, né? Tenta aí. Eu garanto a sua vida. Agora já ouvi. Se eu apertar demais o parafuso, você fala assim... Oi, galera, então... Tudo mentira que ele tá falando, tá? Ele tá brincando. Acho que a gente pode começar, né? Vamos lá. É... Que tal a gente gosta que você faça a introdução? Fazer uma introdução aí. Você quer introduzir o assunto ou o filósofo? Não, prefiro que você introduza o tema. E aí eu... Tá, beleza. Então, gente, vocês que estão... Isabela tá rindo aqui. Pois é. É, pessoal. Vocês que estão acompanhando a gente, a live tão esperada e tão temida também, né? Boa noite, Jackson. Então, vocês que estão aqui com a gente, vou apresentar como é que a gente chegou no assunto, né? A gente percebeu na primeira live que a gente falou sobre existencialismo que os temas existenciais, eles engajam mais e talvez, assim, é uma porta de entrada para a filosofia. Talvez falar de temas muito específicos ou muito fundamentais em alguma área, talvez seja a fácil de vocês. Então, o que a gente tá propondo, a propôs agora, foi falar de temas mais existenciais e a gente fez lá uma enquete, fez aqui, na verdade, né? Nosso perfil. Uma enquete, chegamos finalmente à temática da morte. Bom, e aí, como nós temos, assim, estruturas... Estrutura não, desculpa. Formações e orientações mesmo de estudo para áreas... Para períodos históricos da filosofia um pouquinho diferentes. Eu caminhando da modernidade para a contemporaneidade e o Lucas caminhando da filosofia antiga para a modernidade, a gente se encontra em um novo lugar ali. E o Lucas também falando de contemporaneidade, principalmente nos seus estudos de psicologia e eu também, óbvio, visitando a atividade para poder fundamentar as argumentações. Então, a gente tá sempre procurando trazer esses pensamentos que, por hora, são opostos, mas em algum lugar eles se encontram, porque, afinal de contas, são filosofia e eles estão tentando chegar em algum lugar em torno do tempo. E a morte, ela entra como algo muito essencial. Ele vai falar, eu vou falar também, mas desde Sócrates, desde Platão, filosofar é o caminho para ensinar a viver, mas também a morrer. A morte é um tema muito caro à filosofia. E é um tema tão caro que ele... Todos os filósofos, de alguma maneira, passaram por ele, ou se dedicaram mais, outros menos. Mas é tão caro porque ele também é delicado. E é delicado não no sentido de que nos toca pessoalmente. Ai, meu Deus, o fim da minha existência e tal. Não, mas principalmente pelo fato de que, se não fosse o evento morte, talvez a entidade filosofasse. Porque a ideia de finitude, que traz muitas questões... O nariz está aqui... Concecionado mesmo. Que a ideia de finitude que traz muitas questões para a nossa vida. E a vida, sob a perspectiva da morte, ela toma o que mais filosofo. Muito bem. Então, essa é a apresentação do tema. E aí, a pergunta que a gente lança no começo é... É o fim? Porque a gente pensa em morte, pensa como fim, como encerramento. E a pergunta agora é... Se isso é realmente o fim, e como que a gente pode abordar esse tema a partir de perspectivas mais metafísicas. Tá bom? Então, por isso que eu vou convidar agora o Lucas para apresentar... Aí, enquanto eu me recupero aqui, tomando uma água, para apresentar a temática sobre a visão que ele vai trazer para a gente hoje. E vou tentar pegar as perguntas que já apareceram aqui para anotar. Eu consegui anotar aqui algumas. Mas aí, agora em diante, continua porque eu não vou conseguir anotar. Mas vamos lá, gente. Fazendo uma breve introdução aqui primeiro para apresentar quem foi Santo Agostinho, esse grande filósofo que marcou muito fortemente a Era Patrística, no qual a gente chama assim, porque foi um tempo que os padres da igreja, esses padres antigos, que estavam ali bem próximos do início do cristianismo, eles começaram a trazer o pensamento filosófico para dentro da realidade cristã, para a existência de um Deus único, para a existência de um Deus que se encarnou, o homem que veio até o mundo e salvou os homens que estavam presos no pecado. Esse contexto é ele que vai demandar todo o pensamento dessa Patrística, desses padres da igreja, que seriam os primeiros filósofos cristãos. E o Santo Agostinho, ele marca principalmente o século IV, final do século IV, mais ou menos. E é interessante ver que Agostinho, por muito tempo, ele vive uma vida devassa, como ele chama no seu livro Confissões. Ou seja, Agostinho, ele conheceu a realidade do pecado, a realidade mais baixa do pecado. Ele que frequentava bordéis, ele que chegou a ter um filho, como a prostituta. E isso tudo ele conta na sua autobiografia, que é o início do livro Confissões. Ele vai falando um pouquinho de todo esse conhecimento que ele teve do que é o pecado, do que é essa vida de pecado, que é totalmente oposta à proposta que o cristianismo faz, de salvação, de libertação, de afastamento do pecado, de purificação da alma. E esse é o caminho que ele trilha para apresentar a sua filosofia. E é, então, uma grande e importante era de uma filosofia cristã. E para começarmos a pensar a morte em Santo Agostinho, eu quero deixar claro que se você for pesquisar qualquer coisa, botar no Google, colocar em qualquer site de artigo, morte em Santo Agostinho, você não vai encontrar. Foi muito complicado para mim montar mais ou menos um roteiro para essa apresentação, porque eu não sabia, e eu confesso para vocês que eu não sabia que Santo Agostinho nunca se prendeu como nenhum outro filósofo cristão se prendeu, de fato, à morte, ao assunto e ao momento morte. Eles sempre falam em filosofia do que acontece antes da morte, ou seja, a vida terrena ou após a morte, que é, claro, um campo de especulação, mas, acima de tudo, uma fé, uma crença que se baseia na fé. Ou seja, eu posso ter a crença na filosofia, no conhecimento filosófico, e isso, acima de tudo, vai demandar um exercício da minha razão, ou seja, eu acredito com a razão, acredito epistemologicamente, possamos dizer assim, mas, acima de tudo, esse contexto que eu vou falar e eu vou apresentar diante de Agostinho, ele precisa ter um pano de fundo de fé. Ou seja, você que não tem fé em Deus, não acredita em Deus, saiba que o pano de fundo da minha fala, o que vai me guiar aqui é o pressuposto de que existe um Deus, de que existe um Deus que mandou o seu filho, como eu falava no início, Jesus Cristo salvou o mundo. Isso daí é o básico dessa fala, dessa introdução para entender o pensamento de Santo Agostinho, ou seja, vamos falar aqui de um filósofo cristão. Tendo isso como uma introdução e uma rápida apresentação de quem foi Santo Agostinho, para a gente pensar a morte, continuar pensando a morte nele, é importante pensarmos como eu vejo a vida, ou seja, a minha perspectiva de vida, o que é a vida para mim, como eu vivo, como eu preciso entender a vida. Claro que a gente vai entender sempre a morte como uma oposição à vida, mas então, cristianamente falando de um caminho cristão, a gente precisa ver a morte como um assunto metafísico, clássico, que como o Bruno falava na introdução do tema, vem desde Platão, Aristóteles, mas acima de tudo, agora, com essa base do cristianismo, é um tema metafísico que nos leva a um alcance desse pensamento numa vida futura, ou seja, para simplificar isso, eu posso pensar na morte, eu posso pensar no que existe depois dessa vida, o que existe após a morte, ou seja, eu posso, eu posso pensar porque eu consigo pensar no belo, eu consigo pensar no bom, ou seja, eu consigo dizer que uma obra material, uma pintura é bonita, é bela, eu posso dizer que alguma pessoa é boa, que alguma ação foi boa, eu consigo, ou seja, isso são temas metafísicos, que não são materiais, se eu falar para você, Bruno, pega o belo e me mostra, materialmente, pega na sua mão e me dá para eu ver, para eu tocar, não, não tem como, ou seja, é um tema que vai além da física, ou seja, metafísica, eu não posso tocar, eu não posso experimentar fenomenologicamente, um termo mais kantiano, mas eu não posso materialmente tocar, eu não posso ver, mas a minha capacidade cognosciva de conhecimento, ela me leva a conhecer, como o Agostinho fala, é interessante isso, ele pode praticamente tocar, tocar nesse conhecimento, mas só que para Agostinho, você só consegue tocar, você só consegue pensar esses temas metafísicos com a ajuda de Deus, e essa ajuda de Deus que Agostinho vai chamar de graça, ou seja, é a graça que nos vai ajudar nesse caminho que chamamos de Deus, resumindo um pouquinho sobre, isso é só uma introdução, tá gente, resumindo um pouquinho essa introdução especificamente da morte, a morte em São Agostinho, nós vamos ver não só como o fim da vida, né, poderíamos pensar, tá, a morte é o fim da vida como o final de um filme, né, aquilo que termina, aquilo que acaba, que não volta mais, mas, acima de tudo, vai ser uma passagem, como todos os cristãos acreditam, só que, mais ainda, para Agostinho, a morte vai ser um retorno, ou seja, você volta, você passa de volta para onde você veio, e aí eu vou continuar esse assunto um pouco depois para explicar de onde você veio, para onde você volta, tua vez, Bruno. muito bem, interessante terminar aí, porque é justamente nesse ponto, porque o Schopenhauer está aqui, e o Agostinho está aqui, mas é justamente nesse ponto, em relação à inteligibilidade do tempo, né, dessa ideia de retorno, que o Agostinho, quer dizer, o Schopenhauer conversa com o Agostinho. Então vamos lá, então, para falar do Schopenhauer agora. O Arthur Schopenhauer, então, é um filósofo alemão, que vive ali no final do século XVIII, e ele tem uma visão sobre a realidade muito baseada na dualidade, tá, e aí eu vou passar por isso mais rapidamente, porque senão a gente vai se demorar muito. Primeiro porque ele tem uma interpretação platônico-kantiana da realidade, da ideia de que existe uma dualidade mesmo, aquilo que se vive, aquilo que se experimenta, aquilo que se vê, aquilo que se toca, e aquilo que está por trás disso. Se a gente fosse voltar no Platão, estaria dizendo a ideia de, a ideia não, o conceito das ideias mesmo, de essência, de vida, e se a gente for até o Kant, tem o conceito de número, aquilo que está na realidade, verdade, que é a realidade, mas que nunca será conhecida por nós. Essa é a base epistemológica dele, para entender um pouco mais o pensamento do Schopenhauer. A gente precisa saber sobre ele, então, epistemologicamente falando, do conceito dele, para adentrar no tema da morte. Essa dualidade, ela vai determinar todo o pensamento dele em qualquer temática. Na temática da morte, e como qualquer outra temática, a gente vai pensar a realidade, como diz o principal livro dele, o nome do principal livro, como vontade e como representação. Vontade é o fundo metafísico da realidade, ou aquilo que a própria realidade é, mas que não pode ser vista, mostrada, ou experimentada de forma direta por nós. O que a realidade é, inclusive, é um exemplo que ele dá, antes do primeiro olho se abrir. Independente se seja um olho humano ou o olho de um inseto, o que é a realidade, ou a vida, ou a existência, alguém perguntou aí o que é a vida, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas o que é a existência antes do primeiro olho se abrir? Depois que o primeiro olho se abriu, tudo é representação. O que é a realidade, agora, tem uma significação de interpretação, de individuação, na verdade, o que ele chama, nem chega a ser uma interpretação, mas ele usa o termo individuação. Ou seja, aquilo que é em si passa por mim e ganha uma nova significação, ganha uma nova interpretação, que de fato não é 100% cognoscível, eu não estou 100% sabendo que eu estou interpretando, que eu estou representando as coisas, que eu estou ressignificando elas. Isso é meio que que já acontece sem a nossa participação consciente. Mas claro, que quando você adiciona a consciência a essa participação, a representação ela fica cada vez mais simbólica. Que exemplos eu posso dar para você entender que tudo isso que eu falei que parece às vezes até abstrato demais. Eu costumo falar para os meus alunos um exemplo bem simples. Pensa em filmes. Quantos filmes ou quantas expressões artísticas a gente pode ver e quantas representações sobre isso a gente pode fazer. Você pode sair de uma mesma sala de cinema odiando um filme porque aquilo te trouxe outras coisas que você não gosta e você pode sair de uma sala de cinema gostando muito daquele filme porque aquilo te revelou outras coisas que você gosta. Isso que você interpreta cuidado por isso que eu gosto do exame do filme aquilo que você interpreta em si mesmo não é a representação ainda é o que você faz com a representação ou seja aquilo que você recebe do filme você leva para dentro da sua consciência e você faz conexões com o seu passado com as suas memórias com os seus gostos pessoais isso você está trabalhando com a representação a representação é de fato o momento em que aquele filme aquelas imagens elas passam pelas suas percepções diretas e elas já entram ali ressignificadas não por você diretamente porque você pode ressignificá-las num segundo momento mas ressignificadas pelo seu aparelho receptor de realidade o aparelho material que seriam os seus sentidos mas também o aparelho imaterial que seria a sua consciência a sua maneira de ver a realidade muito bem então tem essa dualidade do pensamento Schopenhaueriano como que então para a morte entra nessa ideia para a gente já terminar essa introdução a morte ela precisa ser vista sobre esse aspecto aspecto de um corpo de uma consciência que interpreta um evento e como é que esse evento ele é conhecido ele eu sempre conheço a morte pela morte dos outros a morte ela nunca vai ser conhecida diretamente pelo menos de forma elaborada da consciência por você você nunca vai conhecer de fato a morte você está conhecendo a morte como um evento na vida do outro e isso causa primeiro estranhamento e depois medo eu vou falar sobre isso daqui a pouco então a morte ela é ela faz parte da representação mas ao mesmo tempo ela também funciona como uma passagem e é por isso que é importante pensar se ela é o fim ou não uma passagem e aí eu termino voltando do mesmo lugar que o Lucas falou ali uma passagem de um ser que é o lugar onde eu estou agora para os nomes vão mudar mas a estrutura é a mesma para o não ser de onde eu vim então eu estou retornando também depois da morte para um lugar de onde eu vim eu já estive na condição de não ser não ser e aqui tem a ver com a consciência e aí eu retorno para esse lugar agora as significações que isso vai funcionar para ele são diversas e aí a gente vai conversando é interessante perceber que aí ele fala que você volta para o não ser mas o que é o não ser senão o nada então você volta para o nada você vem você vem do nada você passa por essa vida e você volta para o nada eu acho isso muito sem graça é muito essa vida é muito fútil porque você vem aqui faz um passeio e aí de repente você evapora ou seja é complicado pensar isso mas eu estou anotando aqui porque não é bem assim mas já volto pode falar só uma catucada mas vamos lá pegando também o que você falou lá no início da introdução do tema você falou de uma frase que eu até anotei aqui que Platão dizia que filosofar é aprender a morrer e é justamente isso e por que pode soar um pouco estranho isso para o cristianismo já que o cristianismo ele não vai falar muito sobre a morte sobre como eu falava a morte enquanto o momento enquanto aquela dor a perda porque você aprende a morrer na vida porque você é guiado por uma vida finita e você tem plena consciência que essa vida vai acabar em algum momento todas as suas ações tudo que você faz e tudo que você escolhe e mais para frente a gente vai pensar nessa escolha enquanto possibilidades também que angustiam o homem mas o que vai direcionar você nessa vida é que em algum momento ela vai acabar trazendo para o contexto atual todos nós estamos fugindo da morte por coronavírus sim porque nós queremos adiar esse acontecimento que temos a consciência de que vai acontecer e se a gente se prender nesse fato nesse acontecimento cara eu falo para você acabou você não vai querer mais sair de casa você não vai querer mais trabalhar você não vai querer fazer simplesmente nada porque vai acabar a qualquer momento você não sabe quando vai acabar mas vai acabar e aí que vem essa luz do cristianismo que Agostinho pega principalmente a teoria de metapsicose de Platão o que ele vai fazer com isso ele vai colocar Deus ele vai cristianizar essa teoria e ele vai te dizer que você é uma criatura criado por um Deus que te criou por amor e porque você foi criado por amor você vive nessa vida por amor o amor que é Deus tudo que você age tudo que você escolhe é por amor com a consciência de que essa vida acaba mas ela acaba materialmente essa vida ela acaba aqui por quê? porque você faz um retorno a passagem para o retorno você vai para de onde você veio ou seja você volta por amor por amor supremo e é legal pensar nessa passagem também com como eu falava no início com a consciência simplesmente falando 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 mas não 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 falo aqui sobre concordar de ideias mas falo que para a gente compreender o que o outro está falando no caso o que eu estou falando aqui o que Agostinho falou lá no século 4 é porque ele cria ele cria um Deus e porque todo esse pensamento sem a fé que ele tinha ele se torna simplesmente especulação e no absurdo se a gente for levar isso ao absurdo é uma conversa de maluco e uma coisa que eu queria colocar aqui no jogado é pensar também a morte sempre como uma causa de fim mas uma causa final não de finalidade e aqui eu vou falar o porquê que eu acredito que são coisas diferentes eu falar que a morte é o fim da vida e a morte é a sua finalidade se eu falar para você que eu preciso que você trabalhe eu tenho uma empresa eu falo para você eu preciso que você trabalhe para que a gente faturar no final do mês 50 mil reais bom a finalidade do seu trabalho será não simplesmente trabalhar o trabalhar será o meio a finalidade será alcançar o faturamento de 50 mil reais no final do mês ou seja você precisa fazer tudo para alcançar isso se eu falar para você que a morte perdão é a finalidade da vida é simples é só você pegar e se matar e a gente abre uma porta para a conversa do suicídio que eu não vou abordar aqui pelo menos agora então não podemos pensar nunca a morte como a finalidade da vida mas como uma causa final como uma causa que coloca a vida na condição definita que como eu falava antes ela vai acabar em algum momento e aí a gente pensa se a gente pensar no que Espinosa falava o homem só pensa na morte e ele falava justamente pensando que o homem ele vive pensando na morte tudo que ele faz é porque ele sabe que vai morrer e aí Agostinho ele claro que ele é bem anterior a Espinosa mas a gente consegue pegar no pensamento de Agostinho que o homem ele não vive pensando na morte mas ele vive pensando na vida o homem vive na esperança de que além dessa vida existe algo muito maior existe uma vida eterna porque ele retorna para onde ele veio ele veio do eterno e ele volta para o eterno sim uma colocação sim não eu acho que está bem colocado o problema posso apresentar aqui já guardo aí que alguém perguntou uma coisa sobre alma tá se ele existiu se sempre existiu e tal dá uma olhada aí mas vamos lá e o meu nariz está me traindo porque estou contando de espirrar só porque eu começo a falar mas vou abordar o tema da morte do Schopenhauer desde o início de como é que ele percebe isso bom até ficou ali no finalzinho da nossa enquete dois temas o amor e a morte e realmente Schopenhauer ele trabalha com a temática do amor e do amor muito próximas elas têm uma mesma significação inicial que é a ideia de que tanto o amor cuidado tá gente aqui vai começar uma abertezinha tanto o amor quanto a morte elas são insignificantes em relação a espécie humana em relação a existência humana eu vou explicar por que se você ama ou se você morre individualmente isso só tem sentido pra você enquanto indivíduo porque em relação a existência em relação a espécie humana isso não faz nenhuma cócega não muda em nada a relação da espécie humana porque a vida a vida continua se você ama ou se você não ama então isso isso é do campo das individualidades e não da universalidade ora então não faz muito sentido ficar teorizando demais sobre amor e mortes individuais já que isso não faz sentido pra uma universalidade bom mas já que a gente tem um tema filosófico vamos falar sobre isso então o que que é amor e morte então pro Schopenhauer e aí nesse primeiro momento eu vou falar dos dois juntos porque realmente ele fala dos dois juntos amor e morte é um mecanismo de perpetuação da vontade de dois modos pelo lado do amor e aí pra ele a gente pode falar isso em outro momento o amor tem a ver mais com perpetuação da espécie e tal a gente se relaciona por causa disso é um mecanismo que a vontade que é esse fundo existencial que eu tinha explicado antes ele usa pra que a espécie se perpetue e a espécie se perpetuando a vontade também pode se manifestar através dela e a morte ela é o oposto desse movimento só que ao mesmo tempo funciona também como mecanismo de perpetuação e ao mesmo tempo ela dá um equilíbrio existencial nesse sentido tanto a morte quanto o nascimento que são dois eventos eles estão em lados opostos de uma mesma balança e que balança é essa? a balança da existência você precisa passar pelos dois eventos porque isso contribui para a perpetuação da vontade e ele começa a dizer que a vida por causa que a vida está nesse meio entre o nascimento e a morte a vida é como um sonho um sono desculpa você está dormindo porque você saiu e agora eu vou responder ah sai do nada e volta para o nada mas lembrei isso você sai não é do nada do não ser no sentido da ausência de existência mas você sai da vontade enquanto um fundo existencial porque é a única existência que perpetua e que funciona de forma fundamental e volta para ela então nesse meio tempo você está vivendo na representação ou seja é como se você vivesse e aí aqui a inspiração platônica também no mundo falso falso porque é baseado em percepções falso no sentido não de que ele deve ser é melhorado abandonado mas falso no sentido de que ele não é um mundo é completo do jeito que ele é em si mesmo olha cada um de nós obviamente percebe a realidade de um jeito então esses polos da existência tanto o nascimento quanto a morte eles servem de contrapeso porque e aí a vida o que é vida alguém perguntou também vou deixar aqui rapidamente uma resposta mas se precisar a gente volta nesse tema e até complementa com o Agostinho mas para o Schopenhauer a vida é um intermedio que ele vai dizer assim é o momento entre esses dois esses dois polos da balança entre o momento que você nasce e o momento que você morre só que esses eventos eles não exterminam a universalidade ou seja a vontade em si mesmo eles exterminam as individualidades mas elas de alguma forma e aí eu vou falar melhor disso no final elas retornam tá só seguindo aqui então o que é exatamente a morte em vista do indivíduo agora já falei em vista da universalidade vou falar do indivíduo ela é uma solução dolorosa para o desengano da nossa geração voluptuosa então vou repetir porque eu notei essa expressão uma solução dolorosa para o desengano da nossa geração voluptuosa a nossa geração é a expressão da vontade por isso voluptuosa e aí essa vontade que eu tô falando é a vontade mesma é fundo da existência tanto é que ela faz parte de nós porque o Chupanay fala que ela ao passar por nosso corpo que é o lugar de percepção da existência dela ela gera em nós vontades menores desejos que eu vou chamar de desejo a partir de agora e esses desejos eles são rastros da vontade em nós ou seja vontade em sua última instância ele vai chamar de vontade de viver e por isso que a gente tem tanto medo da morte porque todas as vontades somadas elas são em seu mínimo múltiplo comum a vontade de continuar vivendo só que o que acontece esses desejos que passam pelo nosso corpo eles são gerados por essa vontade mas eles são modificados pela representação e aí por que a morte é uma solução dolorosa porque ela termina com o fato de que nunca as nossas vontades mesmo que satisfeitas e aqui vontades e desejos nos tornarão felizes então pro Chupanay não há felicidade porque primeiro nem aqui nem no pós-morte porque primeiro a felicidade depende de uma consciência da felicidade então enquanto vida você não vai ter felicidade porque seus desejos as suas realizações elas não vão suficientemente te completar porque tem aquela ideia do pêndulo dele você passa do tédio ao sofrimento então quando você deseja você não tem e aí você sofre e aí você quando tem você entra no tédio porque aquilo já não faz mais sentido pra você não te completa e aí no momento em que talvez você teria uma ideia uma sensação de completude a sua consciência cessa porque você passa para o não ser então não existe felicidade doloroso pra ele saber para nós ouvirmos isso mas enfim dentro dessa estrutura funciona e aí o que acontece é que a gente não precisa brigar com esse evento ah olha não tem felicidade depois da morte não tem felicidade mas eu vou ficar brigando com a morte não porque a minha individualidade que pra ele é miserável e insignificante ela não perde nada com a morte porque talvez seja essa ideia de que a morte me tira coisas a morte me tira ela não tira nada porque você só retorna pro lugar em que você não vai sofrer não existe sofrimento então isso deveria ser visto como uma dádiva tá e aí cuidado porque ele não está defendendo suicídio vou falar também a gente pode falar isso nós dois juntos daqui a pouco mas pra terminar e não ficar longo demais o Chopin além de voltar pro Lucas ele vai dizer uma coisa até engraçada se você bater nos túmulos se você for de túmulo em túmulo perguntar as pessoas se elas querem se fosse possível óbvio né perguntar as pessoas se elas querem voltar a vida elas vão dizer que não porque lá pelo menos não se sofre nossa forte hein é é muito forte isso tá suave se você for ler é uma lágrima aqui e eu e eu e eu a coragem aqui sim vamos lá e aí acho que pegando também esse caminho aí de infinitude de visualidade como você falou no início Agostinho também ele acredita que indubitavelmente o homem é um composto de corpo e alma sendo que como ele vem dessa teoria de Platão ele vai entender que o corpo é um aprisionamento da alma a alma está aprisionada no corpo e ali ela já ela já tem ela já passa por esse sofrimento eu acho que ele passa um pouquinho perto do choque né pensando nisso que a alma ela já sofre esse não um aprisionamento como impossível de ser liberto mas porque ela encontra em Deus essa sua libertação essa sua esperança e aí o que a gente não encontra em Chopeal e a gente vai encontrar muito em Agostinho que é essa esperança né pós-morte pós-vida né uma vida eterna e essa esperança é o que vai conduzir e é o que vai meio que consolar a sua alma nesse aprisionamento no corpo né muita gente leva também esse pensamento de Agostinho ao absurdo falando que é impossível a felicidade nesse mundo porque a alma está aprisionada no corpo e o corpo é como que uma tradução do pecado não no início Agostinho ele até pensa isso porque ele viveu né muito próximo do período maniqueísta e como eu falei Agostinho foi por muito tempo não cristão então tudo isso influencia o pensamento e a filosofia dele mas depois quando ele vem ele vive a sua conversão e ele consegue aproximar esse conhecimento do conhecimento de Deus de quem é Deus pra ele então ele coloca essa esperança nessa vida e ele consegue entender que a alma ela é superior ao corpo e que ainda que ela esteja presa ao corpo nesta vida ela não pode se submeter aí às suas vontades aos seus desejos porque essa vida ela tem uma indicação final ela tem um caminho ela tem aonde chegar depois dessa materialidade ou seja essa vida material ela é finita mas a alma justamente pela alma ser desculpa a redundância mas ser o ser né de maior quantidade em nosso meio material ou seja a alma não é material mas ela ela tem o seu sopro de vida dado por Deus que é o ser soberano então a alma ela está acima do corpo e por isso ela não pode se submeter ao que o corpo pede ao que o corpo deseja então até uma pergunta que eu me fazia e que eu pensava bastante era será que eu toparia viver a eternidade nesse mundo assim se a gente for pensar a nossa condição de vida hoje eu pergunto a todos vocês que estão assistindo a gente você toparia hoje da forma que você está com a vida que você está com o corpo que você está vivendo eternamente sem a consciência de que isso vai acabar algum dia ou seja a sua vida totalmente perderia o valor né e a gente quando a gente vê o pessoal da economia da matéria de economia falando a gente vai aprender que a realidade ela inclui valor e a abundância retira o valor ou seja quanto mais raro mais o valor quanto quanto mais você tiver menos o valor então só parar um pouquinho porque tem uma frase e aí olha aqui o Chopin não é tão ruim assim amiguinho do Agostinho é muito isso que você falou agora se a vida individual fosse eterna acabaríamos por preferir o nada justamente porque é uma perpetuação de acontecimentos que a gente entra no tédio né não quero falar essa vida essa vida aqui ela só vai ser só vai ter todos os seus problemas resolvidos com a morte né todos os seus problemas só que aquela a questão que como eu falei sem a fé a gente ficaria na especulação se o homem é um composto de corpo e alma tá unidos vida separados quando morre se separa o corpo se deteriora e a alma né então essa é uma questão que o Agostinho vai falar que essa alma retorna e aí como eu falava dessa vida eterna que se nos fosse dada que a vida seria um tédio a vida seria um terror né nós não teríamos preocupação e nem valores né acho que os valores seriam tirados porque não precisaríamos pautar as nossas escolhas em nada né as nossas vontades elas não estariam impedidas por nada né e aí isso é um grande mal moral e ético pra Agostinho porque nós escolhemos a partir da consciência de que eu sou um corpo de corpo e alma e a minha alma ela deve se sobrepor ao meu corpo aos seus desejos menores às suas inclinações né e é importante também a gente entender o aqui ou agora a nossa vida como necessidades particulares necessidades particulares ou seja escolhas que nós vamos sempre ter a possibilidade de fazer de escolher olhando para o além olhando para o que vem depois não pode acabar na morte simplesmente as nossas escolhas porque e aí eu penso também na filosofia de Epicuro quando ele vai falar sobre os prazeres a vida ela é direcionada ao prazer alguma coisa assim ela é pautada pelos prazeres né mas só que só que ele continua ele vai além porque se ele parasse aí ferrou e a dali que todos nós podemos viver simplesmente pelo prazer e individualmente o que é prazer pra mim né e não é pro outro mas ele vai além ele fala que as suas escolhas de vida no prazer de viver no prazer elas tem sempre que ter a intenção de perdurar a vida ou seja você nunca pode escolher quem reduzir o seu tempo de vida e aí em Augustinho aqui a vida material muito interessante isso fazer Epicuro porque ele fala que a gente não deve ter meia morte também então o tema que pra ele é caro também e essa ideia de que o prazer ele tem que ele tem que ser favorável a vida ele tem que ser favorável a vida e não pode ser como você falou pra reduzir a vida e outra coisa o prazer ele tem que ser moderado também pela razão e é justamente a razão que vai dizer quais são os prazeres mais duradouros e os menos duradouros rapidinho deixa eu só fazer aqui um parênteses não sei o nome dele mas o Elo ele falou enquanto eu falava isso só de modo especulativo então é como eu falava no início o meu plano de fundo de fala e de filosofia por Agostinho pressupõe a fé pressupõe a fé em Deus a fé em uma esperança de eternidade pós-morte se eu não tivesse esse plano de fundo se eu não pressuposse essa fé aí sim a gente ficaria simplesmente no especulativo então toda essa filosofia que eu estou apresentando de Agostinho ela não é especulativa porque ela tem a fé que é totalmente contrário de Schopenhauer é por isso é por isso que eu estou aqui justamente porque tem quem tem pressupõe a fé e está aqui por causa disso e tem quem não pressupõe e assim toda vez que você está falando eu pensando cara os dois partiram do Platão entendeu os dois então assim tem uma fundamentação é é fundamental ou fundante de uma filosofia clássica mas olha eles estão usando uma estrutura platônica para falar duas coisas em muitos lugares opostos o que eu vou trazer agora que eu trago verdades dolorosas como sempre eu sou a minha boa nova na tua moça mas a verdade é o seguinte o que está dizendo é que olha a gente tem uma arrogância muito grande quando a gente fala assim nossa mas a gente se perdeu muito com a morte de fulano quando a gente percebe a morte de alguém então a gente perdeu esses dias pessoas famosas e a gente fala nossa mas fulano morreu e tal inclusive eu até tive uma conversa com um amigo meu esses dias dizendo tá mas todo dia morre gente sabe ele só está se lamentando porque ele era famoso ou porque ele tinha alguns dons e aí o Schopenhauer vai dizer o seguinte isso é uma arrogância tão grande porque com a morte de um indivíduo ou de alguns indivíduos mas a morte individual como ele chama ela não causa perda nenhuma para a humanidade e isso dói que a gente ouvi porque a gente pensa que é especial né tipo mas quem vai fazer isso no meu lugar ou quem tem tal dom ou nossa sei lá morreu tão cedo poderia ter feito tão mais e aí ele fala não tantos outros podem fazer a mesma coisa tantos outros podem fazer até melhor o que se perde é só uma corporeidade mas a produção ela faz parte da humanidade alguém vai fazer isso então assim o que há de valor naquele indivíduo ele vai persistir na humanidade então para a humanidade não é perda é para a individualidade e aí o que acontece vamos voltar agora ao tema da ideia de felicidade então vou pensar essa ideia de ah eu queria ser feliz é a eternidade como é que é a ideia de eternidade então já falei que primeiro a eternidade ela vai causar muito mais uma angústia porque ela vai perpetuar a ideia de sofrimento de tédio a eternidade como uma como uma possibilidade de uma vida sem morte não uma eternidade no sentido de vida pós morte e aí ele vai dizer o seguinte para a gente ser feliz não basta a gente entrar no estado melhor porque a nossa constituição humana ela já entende felicidade como completude a gente é a gente é constituído para entender felicidade como falta como essência como ausência de faltas então se eu mudo se eu vou para uma vida melhor cada vez melhor cada vez melhor cada vez melhor isso não vai me fazer feliz porque nenhum desses estatutos de vida vai me completar o que eu entendo por felicidade então o que seria o que teria que fazer para o ser humano ser feliz dar a ele um outro estatuto de entendimento de felicidade eu teria que mudar a maneira com que eu entendo a ideia de felicidade para poder então ser feliz porque se eu continuar com essa mesma ideia de felicidade que eu tenho agora eu jamais serei feliz só que o João Penhall só resiste no jeito de mudar a constituição do ser humano fazê-lo de novo e aí não tem jeito de fazê-lo de novo uma vez que somos resultado da natureza uma expressão da natureza então a única chance da gente não ser o que a gente é é a gente não ser ou seja morrer então a morte é uma espécie também de realização ela termina não só com o sofrimento e com o tédio mas ela termina também com a nossa necessidade de ser feliz que para ele é uma espécie de karma que não é essa expressão que ele usa mas só para vocês entenderem é um karma que a gente carrega a vida inteira que eu preciso ser feliz só que eu nunca vou ser feliz e aí quando eu morro eu abandono de vez a consciência e para ele isso é um maravilhoso é um alívio maravilhoso porque é a consciência então que é o é o martírio do ser humano ele vai dizer isso inclusive também nesses exemplos que ele vai falando é por isso que a gente olha para o rosto dos mortos e fala nossa morreu tão em paz olha que tranquilidade porque não está expressa naquele rosto nenhuma ansiedade nenhuma nenhuma estrutura de vontade de desejos para ficar mais claro nenhuma estrutura de desejos né é e aí se eu desejar a imortalidade eu só estou desejando a continuidade da vida e ora se vida na verdade é continuidade de sofrimento e tédio eu estou desejando nunca ser feliz então desejar a eternidade é desejar não ser feliz é um contrasenso é um paradoxo desculpa mas não é um contrasenso porque na verdade o que a gente entende por felicidade já está estruturado desde a nossa constituição vou terminar por aqui porque aí na próxima vez que eu voltar eu vou falar sobre suicídio aí você fala também só fazer aqui também porque o Elô ele respondeu aqui sobre o que eu havia comentado ele falou assim é que você especulou como seria a vida eterna sem a morte e você especulou como seria Agostinho não escreveu sobre como seria a eternidade mortal isso que eu quis dizer exato ele tinha falado do que eu havia colocado aqui como uma questão que você tivesse a possibilidade de viver nessa vida eternamente realmente Agostinho não falou disso mas eu usei isso para explicar o que Agostinho falou sobre a prisão do corpo meio que inclinar responder a inclinação dos seus desejos e das vontades mais baixas então perfeito ele fez a colocação ótima o que você acha só para a gente interagir um pouco mais antes de você falar a gente dá uma comentada responder alguns comentários para não ficar muito perdido o que você acha claro que aí a gente faz uma interação agora a gente fica falando para o pessoal meio que eu ia falar para você desligar e voltar porque já vai dar já o tempo ah beleza falta quanto não para mim não acho só para você ainda não mostrou aqui não vai porque vai dar uma hora ah falta oito minutos ah então está aqui acho que dá para responder os comentários dessa aqui e a gente começa a gente termina na outra que a gente abriu então vamos voltar aqui para cima deixa eu ver se ficou alguma coisa acho que porque a gente respondeu o que é a vida o que é eu mostro para cada um tem uma pergunta que é do Alex que é como Agostinho lida com a questão da alma ela foi criada do nada ou sempre existiu bom é fala aí a alma individual primeiro é importante saber que Agostinho ele não fecha essa questão ele deixa essa questão em aberto na sua filosofia mas a alma individual ela ganha o seu ser ou seja o seu ânimo a alma em latim é anima então por isso ela está animada e ela ganha esse seu ser por Deus e pelo ser de Deus a partir da eternidade então a alma quando a gente pensa na eternidade podemos por um lado dizer que ela sempre existiu enquanto eternidade mas enquanto alma individual alma quantitativa uma alma duas almas não elas estão todas compostas no ser no ser de Deus da eternidade deixa eu ver nossa tem muito comentário estou assustado se a gente não fazer isso agora a gente vai ficar aqui peraí 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 o erro do ser humano foi nascer só que a questão o erro não é do ser humano a gente nem isso escolhe entendeu tipo a gente não pode nem falar que a gente errou nisso porque a gente não escolheu tá pra entendermos a morte precisamos entender a vida o que é vida acho que a gente já comentou sobre isso se não ficou muito claro podemos especificar depois melhor também isso está lá no começo eu estou sabendo lidar porque as pessoas estão falando aí eu estou aí em cima volta vamos fazer o seguinte Lucas ó eu vou falando aqui você anota aí e a gente volta pra responder na próxima porque vai apagar tudo isso ó deu uma necessidade psicológica de duração o André está perguntando mente e alma pode só colocar os tópicos que aí a gente repete a pessoa ó mente e alma é a mesma coisa é do pressuposto de Deus cristão a criação vem do nada então a criação vem do nada isso é pra você as dores do mundo do Schopenhauer foi um dos melhores tais realmente eu estou com ele aqui do lado das dores do mundo é falando de Aristóteles Schopenhauer é incrível me lembro a felicidade como análise pós da fidelidade da vida nunca é uma determinação de opção mais dos outros sim pra alguns existencialistas é nítido que a morte é o ápice da realização humana sim falando sobre isso também é anota pra mim aí a arte Schopenhauer alguém está pedindo pra fazer uma conexão o Eloy aqui lembra do papel da arte isso mesmo essa eternidade ah legal vou anotar eu aqui o The Good Place a Nita está falando faz muito sentido quem assistiu a série se ele volta ao não ser depois ele retorna ao ser novamente anota eu preciso explicar melhor essa ideia de ser não ser no Schopenhauer acho que ficou claro como Agostinho lida com a questão da alma tá você já falou isso né é meio sem graça eu acho que é isso então a gente vai fechar essa aqui gente a gente vai abrir a próxima pra primeiro responder as perguntas então se tiver alguma pergunta já pode mandar lá a gente abrir e depois a gente vai finalizar com dois tópicos tá primeiro a gente vai fazer falar sobre suicídio e depois a gente vai fazer as considerações finais você só quer falar da felicidade ah é beleza voltemos voltemos voltamos então vamos lá o que você quer falar tem alguma pergunta do Agostinho aí que você quer responder já falou tem uma pergunta lá isso que eu anotei que é bem interessante Agostinho vê a morte como consequência do pecado seria isso o mal isso daí é um pouquinho difícil de responder assim porque eu precisaria falar da filosofia do mal em Agostinho teria que explicar o que é o mal mas resumidamente e assim os filósofos estão aí me perdoem mas só para quem não entende entender o mal ontológico ou seja o mal o mal todo mal sem nenhuma possibilidade de ser bom não existe para Agostinho tudo o que existe para Agostinho é bom em última instância em última análise por quê? porque tudo o que existe foi criado por Deus ponto só uma introdução para você entender que não existe o ser mal e aí Agostinho vê a morte como consequência do pecado sim porque a morte é a libertação da alma que está presa nesse corpo material que se deteriora quando morre ou seja é a libertação da alma o corpo enquanto aprisionamento da alma é uma materialidade do pecado mas não posso não podemos dizer que o corpo é a manifestação do mal e o corpo é mal porque o corpo também foi criado por Deus ou seja ontologicamente ele não é mal mas ele é inferior à alma e a morte é a sua libertação a libertação da alma muito bem teve uma pergunta de alguém perguntando se a mente e a alma é a mesma coisa em Agostinho não Agostinho não porque a gente cairia além de Descartes ele acredita nesse dualismo de corpo e alma mas a mente para Agostinho ele nem chega na verdade a fazer uma filosofia da mente nem essa coisa mais cognoscível sabe para Agostinho é a graça a graça de Deus que empurra o homem na direção de Deus e aí eu vou aproveitar e falar um pouquinho da felicidade porque ou seja não é a mente do homem com o seu esforço não são as suas leituras não é a sua vontade de aprender que ele vai chegar ao conhecimento de Deus não para Agostinho é a graça de Deus e aí tem uma coisa que ele deixa em aberto também como que Deus escolhe essas pessoas para que conheçam a ele como que Deus coloca na pessoa esse desejo de conhecê-lo e aí a gente entra na felicidade ou seja todas as pessoas elas tem a inclinação de conhecer a Deus elas anseiam a Deus por quê? porque todas as pessoas desejam ser felizes para Agostinho quem é a felicidade? a felicidade é Deus Deus é a felicidade Deus é o amor a alegria é a manifestação da felicidade todo homem ele deseja ser feliz e aí um livro muito importante que é o Confissões de São Augustinho no livro 10 ele vai falar e ele vai discorrer sobre esse tema da felicidade muito detalhadamente e muito poeticamente eu acho muito lindo e ele fala é um diálogo dele com o próprio Deus ele fala quando te procuro procuro a felicidade te procuro para que minha alma viva ou seja você vê que a alma a alma ela tem o seu ânimo ela tem a sua a vida em Deus e aí para realizar para ser realizado nessa vida material você só vai se realizando aproximando esse seu conhecimento de Deus então quanto mais você conhece a Deus quanto mais você aproxima esse seu conhecimento de Deus mais você se realiza mais você está próximo de ser feliz e aí de forma alguma você vai ser feliz por completo porque nessa vida você se esbarra no corpo você se esbarra na materialidade consequentemente você se esbarra na tristeza nas dificuldades naquilo que é sempre inferior à felicidade e aí também é legal pensarmos que Agostinho ele defende que eu posso seguir um caminho o Bruno pode seguir outro caminho mas nós vamos estar ansiando a mesma coisa ambos vamos querer ser felizes e se alcançarmos essa felicidade se tivermos momentos de felicidade eu posso afirmar com toda certeza baseado em Agostinho que vivemos um momento com Deus porque a felicidade é Deus experimentar a alegria a manifestação da felicidade é experimentar a existência de Deus e aqui eu não estou fazendo uma filosofia de prova da existência de Deus tá gente ainda é falando da morte e da vida enquanto caminho para se alcançar a felicidade após a morte deixa eu pegar as que estão aqui comigo aí se você achava uma do Schopenhauer aí também você pode me passar alguém falou sobre a arte é então e aí aqui eu vou introduzir depois explico melhor a questão do suicídio então já para deixar aqui claro ele não defende o suicídio porque já que a morte é o caminho doloroso para acessar os sofrimentos humanos então vamos se matar não não é isso ele está dizendo que existem outros caminhos se o que me faz sofrer é o desejo é essa vontade minúscula que eu chamo eu preciso então eu não posso acabar com a vida porque na verdade seria um ato de desespero melhor eu falo isso depois mas então o que eu faço para conseguir viver e continuar a minorar esse sofrimento eu preciso fugir do desejo e aí ele põe três caminhos é claro o primeiro deles é a arte o segundo é a moral e o último é a sese que ele vai chegar até na ideia de nirvana mas enfim por que a arte é importante para o Chopin-Wall porque ela é capaz de tirar a gente da nossa individualidade ela leva a gente até a vontade que é esse fundo existencial no momento em que eu contemplo a arte por alguns instantes e isso vai mudar de expressão artística expressão artística ele vai falar da mais material para menos material então por exemplo se eu vai dar arquitetura que é mais material enquanto eu estou vendo uma construção bela eu esqueço dos meus desejos nesse momento então eu esqueço da necessidade de ser feliz por causa disso do sofrimento por causa disso do tédio e aí a música para ele a música é a arte mais importante porque ela primeiro não tem materialidade segundo que ela te prende muito mais nela então não estamos falando aqui de sofrência e de certadeza universitária estamos falando de música clássica porque ela não tem essa materialidade então ela vai te levar para o outro lugar e aí depois disso ele vai falar sobre a moral e a caridade essa prática de pensar no outro também ela te tira da sua individualidade te tira dos seus desejos particulares e por último seria esse caminho para o nada o nada aqui para não pensar em nenhuma existente particular que chegaria aí a defesa dele por exemplo do budismo e do nirvana então é isso primeira colocação segundo é negação alguém perdi para falar sobre a negação da vontade então essa é a ideia de negação a negação da vontade individual que seria o que eu estou chamando de desejo aqui para ficar mais fácil seria o caminho para encontrar a vontade universal esse princípio de universalidade que é a vontade a morte como não sei eu não consegui ler a letra mas enfim tem aqui o The Good Place que a Thalita falou e quem não assistiu a série está na Netflix muito boa não vou dar spoiler nem do final da primeira temporada porque explodiu a cabeça nem do final da série mesmo mas realmente faz todo sentido no final da série essa ideia de que eternidade é uma coisa ruim entendeu e aí quem assistiu vai entender o que eu estou falando eu preciso muito indicar outro filme outra um filme na verdade mas outra expressão aqui porque eu estava estudando hoje sobre isso pensei no filme que eu assisti há pouquíssimo tempo e por favor quem puder ver veja porque é muito lindo triste mas assim profundo chamado A Ghost Story é simplesmente a história de um casal e aí o marido isso não é de um spoiler o marido morre e ele acompanha e aí depois que eternidade é ruim ele acompanha como se fosse um espírito todos os passos depois do que acontece com a esposa com a casa com a vida que segue ou seja é isso que o Chopin Roy está falando eu estou até pensando em produzir um conteúdo para o canal em relação a isso porque fez muito sentido a vida segue a vida enquanto uma manifestação da vontade de novo o Jackson perguntando o que é vida vida é manifestação para o Chopin Roy da vontade ela segue ele vai dar um exemplo dizendo o seguinte se uma árvore perde uma folha isso não faz sentido isso não muda em nada o fato da árvore ser árvore se a árvore perde todas as folhas isso não muda em nada o fato da árvore ser árvore então a vida humana enquanto individualidade ela não muda em nada é o fato da vida da existência então só que se a folha pudesse pertençar ela se preocuparia nossa está acabando estou caindo nossa o vento vai estar me levando para longe daqui não sei o que mas o problema é que ela não tem esse pensamento por isso ela não sofre então a gente sofre por causa disso porque a gente antecipa essa separação que seria física mas não é enquanto essência do que é a existência então acho que as perguntas que eu tinha notado que são essas sim, acho que é importante eu colocar também o que é a vida mais detalhadamente para Augustinho que a vida ela é um caminho para você chegar até Deus ou seja é só pela vida que você tem a experiência de morte só com a experiência de morte que você tem a possibilidade de conhecer Deus face a face ou seja que você tem a possibilidade de viver a vida eterna e aí Augustinho ele vai fazer uma ruptura com Platão com Plotino acima de tudo os neos platonistas com a ideia tirando a ideia do eterno retorno que para Augustinho não existe o eterno retorno não existe a possibilidade de reencarnação ou seja você morre e aí depois você volta para purificar cada vez mais o seu corpo e a sua alma e você morre e novamente vem para essa purificação não você tem essa vida como possibilidade de escolhas as suas escolhas vão te levar a vida eterna a vida da felicidade e aí essa purificação ela se dá justamente nessa vida você não vai ter uma outra chance de vivê-la de voltar e Lucas como viver então essa vida como viver essa purificação e aí é simples é você entender que você foi criado por amor você viver amando a Deus e por amor a Deus amar as criaturas então essa é a vida bem vivida para Augustinho uma vida que tem o foco na eternidade e o anseio acima de tudo de conhecer o ser supremo o ser eterno e aí é legal a gente retomar um pouco também a fala de São Paulo quando ele escreve não sou mais eu que vivo mas é Cristo que vive em mim então essa vida tão incorporada no ser de Deus nessa ansiedade de viver eternamente a felicidade e aí por que eu não posso tirar minha vida por que eu não posso optar pelo suicídio porque este caminho ele é necessário para que eu conheça a Deus e tirar a minha vida não é antecipar o conhecimento de Deus mas é romper as possibilidades de escolhas que eu posso fazer para conhecê-lo um dia na eternidade o André perguntando aniquilar o desejo seria uma morte em vida? seria uma experiência de não vida é interessante André que ele fala o seguinte que a gente tem vontade de viver e aí eu estou vendo vocês estão aqui embaixo assim o Nietzsche o Nietzsche a gente vai falar um dia sobre o Nietzsche aqui inclusive vocês sabem quem me acompanha sabe que eu gosto bastante mas inclusive uma briga do Schopenhauer com Nietzsche justamente essa porque o Schopenhauer fala que o que nós temos é vontade de viver então em nome disso a gente trabalha faz qualquer coisa vontade de viver ou seja de perpetuar a sensação de estar vivo que tem a ver com a ideia de sobreviver a todo custo por isso que inclusive ele quando vai falar sobre o amor ele fala que a gente ama para tentar de alguma forma vencer a morte perpetuar a individualidade no outro no filho por exemplo e aí o Nietzsche vai falar que é na verdade a vontade de vida e nesse momento é uma diferença entre viver e vida viver é sobreviver e vida é experimentar a existência de todas as formas depois eu posso aprofundar sobre isso alguém mais falou aqui deixa eu ver em outra oportunidade faça uma live então a gente pode falar sobre o Nietzsche em outro momento e aí a ideia de vontade no Schopenhauer que o Nietzsche critica quem está perguntando aqui é a M. Agda eu não sei se é o nome mas enfim o que o Nietzsche critica no Schopenhauer na ideia de vontade é que primeiro o Nietzsche não tem fundo de nada a primeira ideia do Nietzsche criticar o Schopenhauer é que ele é metafísico então já está errado aí e segundo a vontade não está fora do indivíduo ela é um ele vai mais para a ideia do espinó do conatus do que que é um desejo interno do corpo assim é é tão difícil falar essas coisas complexas rápido né mas enfim e do que do Schopenhauer mesmo que como se fosse um fundo que passa pelo corpo e tal muito bem o que mais aqui Lita não é doloroso se limitar a essa vida para viver uma outra vida só que agora é eterna é Lucas para você não é doloroso ah beleza tinha perguntado antes mas eu ia falar isso sobre é minha conclusão então Lita eu vou deixar isso um pouquinho mais profissional tá na minha conclusão eu falo Lita fala muito da decadência socrática o nomeia comunilismo negatismo justamente por aniquilhar os desejos sim então o problema do Lita é que o desejo não tem que ser negado ele tem que ser vivido e aí tem dionisíaco e tal no meu canal tem uns vídeos sobre isso Deus uma necessidade psicológica de duração Lucas anota aí se você quiser falar na eu queria que ele compartilhe um pouquinho mais sobre isso o que seria essa necessidade psicológica de duração seria enquanto conhecer a Deus aderir a Deus não sei quer ver com a ideia de tempo talvez né inclusive mas aí isso é relativo no sentido de que com fé ou sem fé qual é o pressuposto dessa necessidade psicológica de duração quanto ele fala aí eu vou comentar só do lugar onde o Schopenhauer concorda de novo com o Agostinho que é a conceituação de tempo tempo é uma categoria humana tanto para o Schopenhauer quanto eu tenho certeza para o Agostinho porque antes da vida e aí eu vou usar o mesmo exemplo da ideia antes no primeiro olho se abrir não tinha tempo né não tinha tempo enquanto categoria de antes depois agora futuro isso é uma uma criação da nossa representação e aí o Lúcio pode até falar melhor mas para o Agostinho já é mais uma ideia da Deus como eterno presente mas que enquanto cria o ser humano e aí para ele cria também o tempo como uma categoria de criação mas só que para o Agostinho de fato não existe passado nem futuro e o presente é um pouco complicado falar do presente porque seria o presente a Deus acho que a gente poderia resumir isso o tempo é Deus o tempo enquanto eternidade que não existe nem início e nem fim e aí tem uma pergunta também que fizemos que é muito mais um contexto teológico sobre a criação Deus criou do nada Deus fez a criação do nada isso é muito mais teologia do que filosofia mas a filosofia ela pode pensar isso no sentido no sentido no sentido de que por muito tempo na história da igreja foi pensado que sim Deus criou o Ex-In-Q ou seja do nada depois que veio o Darwinismo a teoria da evolução e que isso nunca foi dogma então poderia ter sido mudado a igreja ela começou a abrir as possibilidades para essa criação essa possibilidade de criação dizendo que bom o mundo veio de um átomo ok o mundo veio de uma explosão big bang ok sendo que antes desse ato potente dessa potência que tornou virou tudo ato enquanto criação havia Deus ou seja existe sempre o primeiro motor de Aristóteles o motor imóvel antes de qualquer coisa acontecer para que tudo fosse criado ali já estava Deus enquanto a eternidade o André respondeu aqui seria pensar que o homem no medo e terror da sua finitude criou Deus para imaginar vivendo para sempre em sua presença então isso daí pressupõe fé entende para quem não tem o dom da fé e vamos chamar aqui a fé de dom então algo recebido de Deus para quem não tem fé pode olhar sim por essa perspectiva sem problema nenhum quem tem fé vai dizer que não que Deus não é criado pelo homem mas Deus pelo homem e aí é importante a gente pensar a gente está falando de Augustinho vamos então pensar como Augustinho chegou a Deus chegou a Deus eu falava da felicidade então dessa necessidade da busca de ser feliz que todo homem anseia a felicidade todo homem busca o bem e aí isso são temas metafísicos e aí desde Aristóteles e Platão a gente vê essa inclinação natural e involuntária do homem para conhecer todas essas coisas todos os prazeres da vida possamos dizer assim sendo que o prazer ao longo do tempo ele foi sendo deturpado pelas relações diante de uma visão agostiniana então esse anseio do povo esse anseio do bem esse anseio de felicidade é uma necessidade interna uma necessidade metafísica que todo homem possui e isso o leva a Deus e aí Augustinho como ele conhece a Deus respondendo essa pergunta ou seja Augustinho não criou a ideia de Deus ele conhece a Deus pela materialidade pela sensibilidade isso é o mais importante e é o que quebra esse argumento de criação de Deus porque Augustinho não estava pensando eu vou criar um ser não ele estava justamente através da sensibilidade das coisas sensíveis contemplando a beleza do mundo ele fala encontrei-te senhor em meio às maravilhas em meio às suas criaturas isso nos livros confissões ele também faz o capítulo inteiro desse caminho que ele faz até chegar a Deus ele chega a Deus por meio das criaturas por meio da beleza por meio da memória existem muitos caminhos que Agostinho abordou para chegar a Deus como Schopenhauer quis corrigir Kant no início de um mundo com vontade de representação entende muito bem rapidamente ele está dizendo porque o Kant o número que seria o análogo a ideia de vontade nunca vai ser conhecido e para o Schopenhauer o número que seria então na filosofia dele a vontade ela pode ser tocada assim por meios que eu já disse aqui antes André você respirou achei que isso tinha terminado não eu já estou subindo as perguntas mas tá eu queria saber do André se ficou claro a minha resposta se tem algum contraponto nossa eu estou vendo muita pergunta enquanto o André escreve deixa eu ver aqui perguntaram vocês podem explicar melhor o ser livre em Agostinho eu acredito que isso seria legal a gente fazer uma outra live sobre liberdade que a gente poderia abordar o livre a vitro em Agostinho foge muito do tema sabe o que eu estou pensando aqui inclusive para a gente não ficar aqui muito só respondendo que tal você abrir eu também abro uma caixa de perguntas no seu perfil que eu abro no meu e a gente responde as perguntas porque eu estou vendo muitas direcionadas para outros assuntos que abriu aqui a cabeça da galera e aí eu me comprometo talvez vocês se comprometem também respondendo gravando um vídeo falando olha gente é sobre isso isso e isso porque aí eu estou preocupado com a questão da gente estar sendo superficial e é tão difícil assim saber algumas questões né porque a gente passa só uma ideia do que o assunto é bem superficial não tem como aprofundar muito senão a gente ficaria horas e horas em conceito só aqui eu abriria lá sei lá no meu perfil uma caixa perguntas sobre Schopenhauer e suas conexões aí vocês podem perguntar coisas conectas a eles e o Lucas abriria o Agostinho e as conexões possíveis e aí vocês podem encher a caixa de perguntas mesmo porque a gente tem mais tempo de com mais gosto até falar sabe é ruim a gente ficar falando assim essa pergunta também é ótima que eu amei eu adoraria responder eu ficaria horas aqui alguma opinião do que que é verdade isso é o Cristian várias opiniões eu tô tentando tirar uns prints aqui porque mesmo que se essas pessoas não aparecerem em nosso perfil a gente pode falar sobre isso por exemplo o livre-arbítrio em Spinoza sabe o Lucas tá perguntando tá falando é nossa o André eu vou ficar horas falando sobre você sobre Larvontrier e o Schopenhauer inclusive lá no meu canal tem um vídeo falando sobre Nietzsche e Larvontrier no filme Melancolia e Anticristo vamos fazer vamos encerrar esse negócio e vamos continuar a conversa tá muito bom eu sei gente nossa mas aí eu tô passando mal não à toa a gente tava muito ansioso pra isso né pra essa muito foi muito tá sendo muito bom muito bom gente e eu espero assim que vocês falem com a gente mesmo nos perfis e ó já surgiram ideias aí numa live sobre o tempo uma live sobre liberdade podem deixar inclusive as os temas que vocês querem que a gente fale aqui embaixo a gente vai levar isso em consideração pra próxima e que massa nossa deixa o Lucas falar as considerações finais e eu vou falar também senão a gente vai ficar humildo falando e você erra não vamos fazer a live da virada da virada eu vou iniciar então as minhas considerações finais e minha conclusão a partir do do que alguém aí falou né sobre não seria ruim limitar essa vida pra crer na eterna que não temos certeza será e aí é o que eu penso e essa minha conclusão ela vai ser apoiada em uma fala em um escrito perdão de Pascal em Pensamentos que ele fala assim como eu como um jogo de cara ou coroa que você tem apenas uma chance pra ganhar ou perder tudo eu prefiro escolher por Deus e depois ver que isso foi um engano de que deixá-lo de lado nesta vida e encontrá-lo após essa vida cara isso pra mim é eu sempre tive muita certeza da minha fé eu sempre tive muita clareza do porquê que eu acredito em Deus o que me motiva e eu acredito que se um dia eu perder a motivação de acreditar em Deus eu continuo acreditando porque Deus pra mim ele é um ser isso é independente do que eu vivo ou deixo de viver na minha vida que é material então a minha fé ela está sobreposta aos acontecimentos e à existência de Deus também mas nessa vida eu preciso eu prefiro acreditar que Deus existe morrer e virar um nada e voltar a não ser do que nessa vida eu optar por não acreditar em Deus morrer e me deparar com a possibilidade de conhecê-lo lá e ser impossibilitado de conhecê-lo pelas escolhas que eu fiz nessa vida inclusive a escolha de crer ou não crer fechando então também uma fala do John Magna no seu livro Holy Song ele fala e se a presente noite fosse a última noite do mundo eis a questão para vocês como você morreria hoje muito bem nossa espero que não morramos né gente mas se for gente olha o que eu vou terminar aqui é o seguinte eu sei que o Schopenhauer é pesado ele trata de um tema muito delicado de uma forma inicialmente pessimista tal mas eu gosto muito do que ele fala em relação ao que alguém falou sobre a arte e as outras maneiras de se afastar da vontade e eu preciso falar com vocês de que a arte o Nietzsche começa assim depois ele critica mas isso tem algum sentido a arte é enquanto houver arte existe existe vida existe justificação para a vida então assim eu acredito muito que existe alguma motivação para continuar vivendo enquanto existir alguma coisa fora das minhas vantagens seja Deus no caso do Agostinho e do Lucas falando ali ou seja outras instâncias de criação de sentido Deus é uma ideia que não só uma ideia mas para alguns um existente que dá sentido à vida e procurar esse sentido talvez seja a nossa a nossa meta a nossa encontrar esse sentido talvez seja no substrato da nossa existência e assim é claro que a arte para mim faz muito sentido então eu gosto de dizer que enquanto houver maneiras de criar existe maneiras de viver então eu queria muito que vocês pensassem sobre isso então não faz sentido ainda ou nunca fará sentido você preferir findar a sua existência uma vez que você pode pensar e se essa for a última noite mas também você pode pensar eu quero se terminar de forma consoante com a sua mas e se essa for a primeira noite né porque eu não posso vê-la também como a primeira né e a primeira de muitas outras e de outras possíveis gente é isso muita coisa falamos eu também tô assim eu tô engajado e eu tô eu tô com alergia porque tá passando e eu vi que não é covid-19 não é alergia mesmo eu tô meu remédio tá passando mas obrigado como fugir ó vou printar aqui pra você ó vou printar e te mando acho que eu tô conseguindo pegar nós vamos responder nos nossos stories entre hoje e amanhã vou abrir de uma vez a caixinha lá o Lucas também deve abrir e aí quando a gente for então é legal vocês saírem da live e já isso a primeira coisa que você pode ver quando sair daqui vai lá e escreve sua pergunta isso beleza obrigado todo mundo obrigado de novo Lucas nossa que riqueza que riqueza desculpem vocês porque hoje eu tô mal tô mal não por causa da bad que o Shopper Live me deu mas é porque a minha alergia atacou mesmo eu tenho certeza que tem algo psicológico por trás disso ó ele vai embora daquela tacadinha né tá bom gente obrigado viu um abraço tchau tchau tchau